E aí galera, tudo bom? Hoje vamos falar de um animal que é o terror da floresta. O maior felino das Américas e um verdadeiro símbolo de poder e elegância, a onça-pintada. Essa beleza de pelagem única é um verdadeiro mistério da natureza, sabe aquelas manchas pretas em formato de roseta que a gente vê nas onças-pintadas. Cada uma delas é a única. Assim como uma impressão digital. Eu não é incrível, mas não se deixe enganar pelo tamanho e beleza da onça-pintada. Essa lindeza. Uma caçadora implacável e tem uma mordida tão forte que pode esmagar o crânio das suas presas. É por isso que a onça-pintada é conhecida como a dona da floresta e apesar de todo esse poder, a onça-pintada está ameaçada de extensão devido à caça ilegal e à perda de habitar. Por isso, é importante conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da natureza e da fauna brasileira. E é por isso que estamos aqui, produzindo conteúdo engraçado e informativo para vocês. Queremos mostrar a beleza e a importância da onça-pintada e de outras espécies animais sem risco de extinção. Então, se gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para ficar por dentro de todas as curiosidades sobre a natureza.